Olá pessoal, olhou aqui mais uma vez, sembra arte com papel, olhou aqui novamente pessoal para mostrar mais um personagem para todos vocês a pedido do canal Samuka, ele me pediu esse personagem né, eu vou dizer, essa personagem se chama Avatar, a lenda de Cora Cora, eu acho que deve ser assim tá, desculpa aí se eu estou pronunciando errado né, vamos lá chegar aqui com ela, com a Cora né, Cora, Cora, é o nomezinho assim aqui ó, Sandra Arte com papel no corpo tá, o desenho é, da roupa dela né, que essa parte aqui foi tudo no corpo do boneco essa parte aqui foi fora parte né, que eu coloquei, isso aqui também foi nas pernas da boneca, da boneca né aqui ó ela é dessa corzinha aqui tá, aí eu misturei uma tinta com outra para poder dar essa cor assim meio amarronzada acho que ela deve ser morena né, um pouco morena escura aí eu coloquei, misturei aqui, para vocês saberem como eu fiz essa cor de pele né, dela como ela é morena, morena escura aí eu coloquei o marrom misturado com uma tinta é, branca então foi marrom com branco aí deu essa cor aqui ó, a cor dela, que eu vi na imagem tá pessoal isso aqui é o detalhe da roupa dela, ó, o rosto dela aqui é o cabelo dela tipo trança ou amarrado assim tá, que tá até colando porque eu acabei de terminar ela pessoal aqui ó articulada tá eu espero que goste né, você que me pediu no canal Samuca né, que me pediu essa personagem e você que tá assistindo esse vídeo nesse exato momento e não é inscrito no meu canal então se inscreva no meu canal compartilhe geral deixe aquele like e ative o sininho para você ver todos os vídeos que eu postar então é isso aí é até o próximo vídeo né se Deus permitir fui